Boa noite, juro que participarei da 10ª hora em vídeos discutentes com honra, respeito e lealdade, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e da educação do meu município. Todos, juro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL